Fala, galera! Bem-vinda ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos falar sobre mercado da bola, jogadores livres, o Fluminense está se preparando para o Mundial. Então a gente vai trazer alguns nomes, algumas indicações aqui para o canal de futebol. Peça o seu like, peça a sua inscrição, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, porque aqui é um canal que vai fazer uma super cobertura de Fluminense e possivelmente Manchester City na final do Mundial. O De La Cruz, jogador, está livre no mercado, o jogador vem sendo oferecido para alguns times do Brasil. E aí por que não o Fluminense não buscar esse jogador, até mesmo porque precisa de alguém nessa função de meio de campo? O Ganso ainda conseguiu entregar nessa temporada, mas talvez nas próximas vai ser mais difícil para ele jogar os jogos. Ele já tem uma idade, ele se doa muito na marcação, mas a gente sabe que não é a principal característica do Paulo Henrique Ganso. E eu quero saber de vocês o que vocês acham. Deixem aí nos comentários. Lembrando que o Fluminense ainda tem dois jogos pelo brasileiro antes de embarcar para o Mundial. Na verdade, mais jogos pelo brasileiro do que quatro jogos pelo brasileiro para embarcar para o Mundial. Deve poupar alguns jogadores, na maioria deles, até mesmo porque ele precisa ver quem vai ser aproveitado para o ano que vem. E eu quero saber de vocês o que vocês acham do Dela Cruz, do jogador do River Plate, se vocês contratariam ou não, não valeria a pena na concepção do torcedor do Fluminense. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos e para a gente trazer mais conteúdo. Abraço!